Olá, queridos, graça e paz. Colhemos o que plantamos. Para um agricultor isso é indiscutível, não tem novidade. Mas para qualquer um de nós também entendemos com clareza que colhemos o que plantamos, não é? Só que no âmbito moral parece que as pessoas, para não dizer nós, as pessoas parecem querer enganar, ou pior, parecem querer enganar a si mesmas, achando que podem colher aquilo que não plantou. E isso vale para a crente, viu? Tem crente que não entendeu ainda, ou não quer entender, né? Porque a palavra de Deus é clara e nos ensina isso. O apóstolo Paulo escreveu sobre isso para a igreja em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, dizendo, não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Eu vou contar uma historinha, historinha que eu escrevi há quatro anos atrás, num boletim semanário nosso. Quando criança, eu plantei uma árvore no quintal de casa, eu plantei uma, meu irmão outra. Claro que os nossos pais nos ajudaram, cada um de nós pegou um caroço de abacate, abrimos a terra, enterramos no quintal, todo dia nós regávamos, a semente germinou, o abacateiro cresceu, e a árvore deu fruto. Sabe o que colhemos delas? Adivinhem? Da minha árvore, colhi abacate. E da árvore do meu irmão, abacate também. Isso é fantástico, gente. Claro, não poderia ser diferente. Irmãos, muitas pessoas vivem reclamando da vida, pessoas com problemas dos mais variados, e aí ficam buscando culpado por tais situações, mas o problema é que nunca encontram a causa em si mesmos, mas sempre nos outros, e pior, há quem diga que a culpa é de Deus. Mas na verdade, cultivaram semente errada. Meu querido irmão, quer ter uma colheita excelente? Escolha semente com excelência. Vamos de novo para o texto do apóstolo Paulo, no versículo 8 agora. Quem semeia para sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Ações e decisões tomadas por si mesmos, sem a ajuda do Espírito Santo, não vão produzir frutos bons. Certamente o resultado será péssimo, e a culpa não será de Deus. Quando colocamos as nossas vontades, nossas decisões, nas mãos do Senhor, através da oração, da leitura da Bíblia, semeamos sementes de vida, e isto é o que colhemos, Então, semeando no Espírito, colhemos o que? O fruto do Espírito. De Galatas 5, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. De novo, vamos para o texto do apóstolo Paulo, agora versículos 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Queridos, não deixe que seus pensamentos ou suas vontades dominem a sua vida. Nossos pensamentos, vontades e sentimentos, normalmente, são sementes ruins. E aí você já sabe o resultado. Colheita ruim. Faça do pensamento de Deus, das orientações de Deus, da palavra de Deus, a sua base de decisões. E eu encerro repetindo, semente excelente, colheita excelente. E como disse Jesus Cristo, em Lucas capítulo 8, versículo 11, a semente é a palavra de Deus. Amém. Fiquem com Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus.